O Endorfina de hoje está com uma cobertura exclusiva do novo estádio do Americano em Campos, aqui em Guarulhos. Além disso, a gente acompanhou também um treino dos jogadores e conhecemos todos os detalhes do novo centro de treinamento. Prestes a completar 110 anos, o Americano Futebol Clube está ganhando uma casa nova. E depois de nove anos do início da obra, o Endorfina vai ser o primeiro a conhecer, nós somos a primeira pessoa da imprensa a entrar nas obras de construção do estádio do Americano Futebol Clube. Essa obra, nós vamos conhecer a construção super moderna, com acessibilidade, que atende a todos os requisitos da Ferg, da CDF, para aquisição de jogos de nível nacional. Vamos lá, vamos conhecer tudo. O estádio será completo e seguirá todos os padrões exigidos pelos órgãos de fiscalização. Conhecemos a sala de imprensa e da diretoria, onde a construção está em ritmo acelerado. Toda a estrutura está montada, faltam apenas o acabamento e a mobília. A área completa do complexo esportivo é de 198 mil metros quadrados. Aqui nessa arquibancada do estádio tem espaço para 8 mil torcedores. Em breve, eles estarão sentados aqui, como eu, contemplando uma partida de futebol, com essa vista privilegiada, torcendo pelos seus jogadores, pelo seu time, que com certeza vão fazer história aqui em Campos. Ainda não há prazo para a entrega do estádio, mas o centro de treinamento está funcionando a todo vapor. O primeiro treino do dia começa aqui na academia. Nós vamos invadir e mostrar um pouquinho desse treinamento para vocês. Bruno Barrosa é o preparador físico, vai explicar um pouquinho para a gente do que acontece aqui na academia. São treinos de força, são treinos para musculação, são treinos para fortalecimento, me explica. Isso, em linhas gerais sim. São treinos basicamente para ganho de força e potência, né, e alguns preventivos, para prevenir as lesões que são oriundas do futebol. Esse exercício aqui especificamente é o exercício do protocolo de Copenhagen, tá. Eles estão fortalecendo a parte perna da coxa, do adutor, então eles sustentam ali nessa perpendicular ao banco ali. E o agachamento ali. Também o agachamento, que é o exercício tradicional. Aquele ali é mais direcionado para o ganho realmente de força e potência. Mas também tem um aspecto preventivo, você previne. O ganho de força e potência, você também vai estar prevendo a lesão. O que não falta aqui, o que a gente já viu, é liberação de endorfina. O primeiro treinamento em equipe, a gente vai atrapalhar aqui um pouquinho. Vou conversar com o Guilherme, que é o goleiro do clube. Guilherme, esse treinamento em equipe ajuda também quando chega lá no campo? Ajuda bastante, porque aqui na academia a gente estamos fazendo um trabalho de força para no campo dar resultado. Que como o treinador, o nosso preparador físico conversou com vocês, que muito trabalho aqui vai ajudar bastante a gente no campo, porque o campeonato está próximo. Então estamos preparando em alto nível para poder no campeonato a gente sair bem e buscar esse acesso. E vocês, todo mundo se dá bem aqui ou tem alguma desavença? Não, todo mundo se dá bem aqui, é como uma família, uma segunda casa, porque nem todos são aqui de campo, já são de fora. Então aqui é a nossa família, onde nós somos unidos para buscar o acesso, porque não tem como conseguir algo grande se não tiver uma família junto. Você está chegando agora, né Guilherme? Qual a sua expectativa? Uma expectativa de como o americano quer esse ano, buscar o acesso. Então eu cheguei esse ano para poder ajudar a equipe, poder fazer uma campanha gloriosa e trazer o título para a campus. O CT está praticamente concluído. Todos os dias, os funcionários fazem os trabalhos de manutenção e deixam tudo preparado para a chegada dos jogadores. O centro conta ainda com salão social, sala de jogos, vestiários, dormitórios. Aqui é o setor regenerativo do americano, essas banheiras aqui, assim que terminam o treinamento, elas são cheias de gelo. O gelo é retirado aqui desse galão, jogado nas banheiras e os jogadores deitam, ficam de molho na água gelada, recuperando as pernas e o músculo para se preparar para o próximo treino e para os jogos que vêm em seguida. Flagramos um dos jogadores sendo atendido com fisioterapia. Fui atraída por esse barulhinho. O que está acontecendo aqui, Ricardo? O atleta teve uma contratura muscular e nós estamos fazendo uma liberação miofacial para poder relaxar a musculatura, não inflamar e a gente conseguir recuperar o mais rápido possível esse atleta. Qual o resultado disso depois lá no campo? O melhor possível, o melhor esperado. Esse movimento bom do atleta, sem nenhuma lesão muscular repentina. Em quanto tempo isso é alcançado? Isso é rápido. Como foi uma lesão leve, a gente consegue recuperar em 48 horas. E essa lesão também resulta em dor? Bastante. Ela é identificada pela dor, na verdade? Ela é identificada pela dor. Ela é em graus, né? Foi um grau leve, então a gente consegue recuperar mais rápido. No campo, os atletas treinam para os primeiros campeonatos de 2022 que estão por vir. A galera está no campo treinando, mas eu estou aqui conversando com o treinador recém-chegado no clube americano. Ney Barreto, quais são as suas maiores expectativas para os próximos dias, para os próximos campeonatos? Bom, a expectativa é sempre a melhor, a maior possível, a melhor, né? Que é buscar as vitórias, os títulos, mas claro que um jogo de cada vez. A importância é a gente ter o pé no chão, entender, a gente tem um planejamento muito legal. A gente sabe do tamanho do americano, do peso da camisa, da importância, um acesso para o clube. Então a gente veio aqui para isso, mas com tranquilidade, trabalhando duro dia a dia, porque não tem como fugir muito disso. E as técnicas e o treinamento aqui vai ser focado em que nesse primeiro momento? Bom, a gente está fazendo um trabalho mais voltado para a parte física nesse primeiro momento. E eu acho que já a partir de semana que vem a gente entra numa questão mais tática, mais técnica mesmo. O primeiro jogo já está marcado contra o Angra, já tem estratégia? Não, não. A gente vai pensando ainda um pouquinho, a gente precisa conhecer também quem está do outro lado, né? Os jogadores, o treinador já sei como é que é, já sei um pouquinho das características, mas a gente vai ainda preparar a equipe, porque ainda falta chegar mais alguns jogadores. A outra equipe você precisa conhecer, mas a Sul também você tem que conhecer. O que você está fazendo de entrosamento com eles, que iniciativas você está tendo para esse conhecimento, essa troca? Bom, primeiro o trabalho, que é o principal, mas como eu também moro aqui no CT, então o dia a dia, o convívio, a conversa na hora de uma refeição, esse bate-papo vai aproximando, você vai conhecendo mais um pouco o aspecto da personalidade deles e eles também da minha, isso vai facilitar um pouco. Já deu para a gente ficar uns pontos fortes dele aqui no campo? Ah, estamos começando, mas a gente já vai conhecendo, é muito individual, né? Cada um tem uma característica, mas a gente vai tentando potencializar ainda mais os pontos fortes e melhorar o que talvez tenha de fraqueza, mas que precisa ser melhorado. E aí, como é que se deu a sua contratação aqui para o americano? Então, eu estava trabalhando no Espírito Santo, né? Apesar de eu ser carioca, eu estava trabalhando no Espírito Santo já há um ano e meio. E recebi o convite, já tinha tido uma conversa anterior, mas a coisa não tinha acontecido no ano, acho que foi 2021 mesmo. E agora aconteceu e eu estou muito feliz, mais perto de casa também, estou muito feliz, um clube tradicional, mais um, graças a Deus, na minha carreira. Então, eu quero fazer o melhor possível, cara, me dedicar, estou aqui 24 horas para me dedicar, para fazer o melhor possível, melhor para mim, vai ser o melhor para mim. Vai ser o melhor para o campus também. E fala um pouquinho da sua história com o futebol, por onde você já passou? Ah, eu fui atleta, né? Mas parei com 28, 29 anos. E aí, eu fiz todo o ciclo, eu estava falando até aqui agora para os meninos, eu comecei com a escolinha, dando aula para a criança, mesmo pequenininha. E fui até que 2017, eu recebi um convite de um treinador amigo meu para ser auxiliar dele, lá no América, no Rio. Fui auxiliar, depois fui treinador do Sub-20 por dois anos, tive um relativo sucesso, aí subi para o profissional lá mesmo, conquistamos títulos, conquistamos acessos lá, e aí comecei a andar. Fui para o Espírito Santo e agora estou aqui. Parabéns, o Endorfina deseja sucesso para todo mundo, porque o sucesso do americano é sucesso de todo campista, né? Bora para o campo? Bora! O Endorfina de hoje vai ficando por aqui, e a parte 2 dessa cobertura exclusiva, você acompanha na semana que vem. O Endorfina de hoje vai ficando por aqui, e aí vai ficando por aqui, e aí vai ficando por aqui. E aí vai ficando por aqui, e aí vai ficando por aqui, e aí vai ficando por aqui. E aí vai ficando por aqui, e aí vai ficando por aqui.